É um programa desenvolvido pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030 compõe 160 ações. O programa é focado em quatro áreas. Ele é dividido em quatro áreas de ação da Década Saudável, que é o mudar, é mudar a forma que a gente vê os idosos. O idoso não é aquele debilitado, coitadinho. Não, o idoso é cada vez mais ativo. E cada vez mais, no mundo, a gente tem pessoas com mais de 80 anos. Então, a expectativa de vida cada vez aumenta mais. Patrícia Belé informou, com base em dados da Secretaria da Saúde, Pato Branco possui 12.400 idosos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2050, haverá no mundo mais idosos que crianças. É garantir também e promover a capacidade das pessoas idosas, as ações intergeracionais com as crianças e com os jovens também. Nós temos que entregar também os cuidados básicos de saúde, que isso é o mínimo que nós precisamos, né? E também propiciar aos idosos os cuidados paliativos também e o acompanhamento da saúde em casa também. São essas quatro áreas de enfoque. O programa Década do Envelhecimento Saudável será interligado com as secretarias do município, através do comitê gestor do programa Cidade Amiga do Idoso, clubes do Rotary, Pastoral e a UTF-BR, que desenvolveu a pesquisa para o programa Cidade Amiga do Idoso.